E aí galera Macei, tudo bom? Galera Macei, a gente vamos fazer essa Kombi funcionar aqui, beleza? Essa Kombi é a Kombi 70. Vai acompanhando aí, tá fazendo a restauração dessa Kombi e agora a gente vamos fazer um, vamos ver se ela funciona. Já tem dois anos que ela tá parada aqui, beleza? Então logo após a vinheta aí. Então galera, a gente vamos, ele tá sendo restaurado essa Kombi, tá? O ano dela é 70, ele gosta de Kombi aí. Acertou, tá acertando os bancos, tá? Tá dando uma geral nela mesma, tá apanhando ela todinha, dando uma restaurada nela. Tem muitos anos que tá com a família do Augusto. Então, a gente vamos fazer ela funcionar. Já tem dois anos que ela tá parada aqui, ó, debaixo da lona aqui, ó. Tá parada. Olha a frente dela aí pra quem... Tá mais na frente, ó. Frentona. Ano 70 pra quem conhece bem de Kombi aí, ó. Como vocês podem ver aí, tá? A gente vai fazer ela funcionar. Vamos começar a fazer ela funcionar. Falar os procedimentos pra vocês aqui. Deixa eu ver se vai ficar... Então a gente vai fazer ela funcionar aí, tá? Aguarde aí que daqui a pouco nós começa aí, beleza? Valeu galera, mas você vai acompanhando aí. E aí galera, mas você daí? Eu tô... Eu vim aqui fazer a Kombi funcionar. Ela... Já tá um ano, um ano aqui parado sem funcionar. Tá? Aí, automaticamente a bateria já era, né? O combustível também seca também. Então eu vou fazer alguns procedimentos aqui. Por exemplo, vamos... Eu vou... Eu vou fazer um... Rodar isso daqui, né? O motor dá uns... Dá umas três voltas nele. Que ele tá parado, né? Pra se cá tiver alguma coisa travada, ele destravar. Ok? E vamos também trocar aqui o óleo. O óleo já tá aqui dentro já aqui. Vamos trocar o óleo dela. Daqui a pouco eu volto falar pra vocês aí. Essa Kombi aqui, ela tá sendo restaurada. Ela tá há anos na família. Depois eu explico, falo um pouco da história dessa Kombi pra vocês aqui, beleza? Então eu vou acompanhar então. Então eu vou agora... Embaixo agora aqui, ó. Eu vou aqui embaixo agora tirar o óleo. Daqui a pouco eu volto falar com vocês aí. Beleza? Valeu galera. Esquece do like aí. Vamos bater uma meta de mil likes nesse vídeo aí. Valeu galera. Tchau, tchau. Então galera, aqui... Um... Tô tirando aqui agora o parafuso, né? Pra trocar o óleo. Esse procedimento tem que ser feito, ó. Pra... Não pode virar aqui esse óleo. Se você tem um ano funcionando. Não pode... Virar de forma nenhuma, ok? Tá. Vamos lá. Meio durinho aqui. Vou deitar nesse chão aqui. Então aí... Vai dar certo. Ok. Tá mais molendo. Tem uma lata de tinta aqui. Normalmente... Esses carros... É dois litros e meio. Então... Tem a possibilidade de dar. Aí começou a escorrer já na lata. Já de tinta já. O óleo chega de estar grosso. Daqui a pouco eu volto falar com vocês de novo aí. Então, galera. Trocamos o óleo. Agora eu vou... Já estão colocando a bateria nova no local aqui, ok? Daqui a pouco eu volto falar com vocês de novo aí. Então, galera. Colocando sangue nela aqui. Pra ela... Funcionar de novo. Pra correr nas veias dela. Então é isso aí. Vai acompanhando aí. Galera. Então aqui eu dei uma lixada. Peguei uma... Uma chá de fenda. Deu uma lixada. Estava limada. Com lim... É bastante snabe em volta aqui, ó. Já estou limando ela. E agora eu vou... Aí eu vou dar 360 graus aqui, ó. No motor. Que é importante, tá? Dar um 360 graus no motor. Porque está muito parado. Um ano, né? O Augusto está parado, né? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Estou dando um giro aqui. Aí vamos dar um giro. Aí vai ficar... Vamos ver como é que vai ficar aí, beleza? Estou acompanhando. Galera, eu joguei um cheirinho aqui. Essa tampa aqui de gasolina. Aqui dentro do carburador. Vai dar um cheiro. Porque está seco, né? E... Agora, principalmente da partida. Seca o filtro, está vendo? Depois eu vou colocar aquele combustível ali lá dentro. Mas primeiro eu vou fazer ela ameaçar em pegar aqui. E vamos ver o resultado aí. Galera, então agora eles vão virar agora. Vamos ver como é que vai... Se vai funcionar ou não agora. Não precisa acelerar não, tá? Vamos ver, galera. Uma expectativa. Vai, vira. Depois de dois anos, hein? E agora não deu não sinal. Vai de novo. Talvez... Mais uma vez. Depois eu vou jogar mais combustível. Mais uma aqui. Para ver se ela dá mais... Não é um sinal. Vamos ver. Vai, vira aí. Tá bom, ok. Beleza, amor. Então, galera. Eu vou fazer mais algum procedimento aqui. Para ver se vai virar aqui. Ok? Vai acompanhando aí. Vamos ver o resultado aí. Galera. Um pequeno nó. Pode deixar que eu acelera aqui. Pode deixar. Vai. De novo. Vai, vira. Mais. Pode mais um pouquinho. Tá virando muito leve ela. Vai. Só um minuto agora. Vou mexer no ponto dela. Só um minutinho. Virei aqui o distribuidor agora. Para ver se aumenta a pressão. Vai. Pode virar, Zé Augusto. Muito leve, galera. Muito leve. Calma aí. Só um minutinho. Vou atrasar o ponto. Vai, vira. Adiantei. Vai, vira mais uma vez. Galera, então eu tirei o cabo de vela aqui. Coloquei. Aproximei aqui. Não deu uma centelha. Mas com a chave de fenda. Que eu estou com a mão só aqui. Eu coloquei a chave de fenda aqui. E aproximei. Aproximei aqui da parte da bobina. Não deu nada. Tá? Pelo teste aqui. Deu certo aqui na parte do platinado. Mas ali não deu certo. Eu vou fazer. Modificar aqui. Vou ver se eu vejo alguma coisa. Se é platinado. Se é a tampa. Aí eu volto a falar com vocês aí. Galera, agora eu estou pegando aqui diretamente da bobina. E colocar aqui para ver se vai pular. Ó. Dá partida. Pode dar. Pode ligar. Então eu vou descobrir agora. Se é o platinado. Se é. Eu vou tirar agora o platinado. Agora eu vou dar uma lixada nele. E verificar se é a tampa. Beleza? Show de bola aí. Aqui galera. Eu percebi aqui. Que está meio torrado. Um pouquinho platinado. Eu vou dar uma lixadinha nele. Depois eu vou colocar no lugar. Para ver se vai pular a centelha. Olha. Tem a possibilidade de ser grande isso aqui. Então galera. É o seguinte. Agora. Deu uma lixada aqui. Vai dar para mostrar lixando. Mas aqui. O lixo. O platinado. E agora vamos ver se vai pegar. Vou colocar no lugar. Porque se a centelha não estava pulando ali. Agora eu vou fazer o teste da centelha de novo aqui. Vou colocar no lugar. E daqui a pouco eu falo para vocês de novo aí. Galera. Então eu coloquei o platinado. Agora a gente vai dar uma virada. Para ver se está pulando a centelha agora. Olha. Olha. Calma aí. Só dei uma para o lado só. Calma aí. Só um minuto. Deixa eu posicionar aqui melhor. Vai vir. Parou. Ela só pulou uma vez só. Vou tentar regular. Vou ajustar mais para ver. Então galera. É o seguinte. O que eu fiz. Eu aumentei mais a pressão da mola. Dei mais uma lixada. E ajustei de novo. Vamos fazer agora o teste agora. Vamos lá. Vai virar o seu negócio. Você vai pular a centelha. Dá para cheio. O arranque deu uma falhada. Vamos ver. Ok. Está bom. Está bom. Funcionou. Agora só deixa a chave ligada. Galera. Vou fazer um teste aqui rápido para vocês verem. Ligou a chave. Não é? Só um minuto. Só aguarda aí. Olha lá. Vou afastar aqui. Tentar afastar aqui. Porque eu vou ter que utilizar a outra mão. Olha lá. Vamos ver agora. Vamos ver se vai pular a centelha lá. Olha lá. Vou fazer aqui no distribuidor. De novo. Difícil aqui. Fazer só com a mão só. Se você fazer aqui no pratinado. E pula a centelha lá. Então agora vou colocar a tampa de novo aqui. E vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai ameaçar em pegar. Beleza? Valeu. Vamos nessa saga aí. Estão quase virando aí. Galera. Agora vamos virar de novo. Já conectei de novo. Ver se vai dar algum sinal. Que está muito leve. Pode virar, Zé Augusto. Calma aí. Só um minutinho que eu vou virar aqui o distribuidor. Vou adiantar o ponto. Vai, vira. Ok. Parou. Tá, vira. Joguei um pouquinho mais de gasolina. Opa. Chegou, galera. Alimentei ali. Vou de novo. E depois eu vou colocar aquele galão. Galão ali dentro. Vou jogar mais um pouquinho de combustível. Para alimentar aí. Então, galera. Joguei mais um cheirinho de combustível. Vamos virar de novo agora. Zé Augusto, pode virar aí de novo. Aí, ó. Só o cheirinho. Vai, vira de novo. Ó. Tomei a arca de pegar. Agora o que vamos fazer? Agora eu vou jogar no tanque agora. O combustível que está ali agora. E deixar mais um pouquinho para dar um cheirinho. Para ver se vai puxar a bomba. Às vezes costuma estragar o diafago na bomba. Costuma não puxar. Mas vamos fazer um teste aí agora. Vai lá. Pode virar. Coloquei mais a gasolina no tanque, galera. Então, pode virar. Vira. Pode chegar com o controle da aceleração. Vai. 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 Vira. Vou puxar com a boca aqui para ver se vai puxar o combustível. Galera, vou fazer isso aqui. Puxar com a boca aqui, ó. Tirar aqui, desconectar. Para ver se o combustível vem aqui. Senão ela vai ficar sem pegar. Galera, então eu joguei mais um pouquinho de combustível. Vai. Vira. Vamos ver se está puxando. Vira de novo. Vai. Vai. Vira de novo. 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 Olha aí, tem bastante que eu tô funcionando aí, ó Tem fogo Agora eu vou dar uma ajustada nela, pra ela ficar funcionando Vamos ver se eu vou dar pelo menos uma acelerada aqui pra levar até a oficina Liga lá sem acelerar pra ver se ela pega Deixar uma ajustada ali, galera, pra ver se vai continuar funcionando Vai, vira É, acho que ela funcionou aí Aí agora eu acho que ia ajustar ela, tá ajustado, né E lá pra você regular, trocar no ponto Aí nós ficarmos só igual É isso aí Então galera, aí ó Fizemos Fizemos ela funcionar aí, agora tá funcionando bonitinho É isso aí, galera Obrigado a todos que acompanharam até agora aí Pode ligar Obrigado a todos que acompanharam até agora, então Não esquece do like, galera E isso aí É, não esquece de acompanhar a gente na descrição do vídeo Tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook E nossa lojinha embaixo aí, beleza? Então forte abraço, galera Pra quem gostou aí, deixa o seu like Compartilha nas suas redes sociais Fica com Deus, até o próximo vídeo que não se chama a cidade Valeu, galera, até tchau Obrigado Ah, galera E depois eu vou dar uma geral nela também Aí é o próximo vídeo aí Que a gente vai fazer aí Vamos trocar distribuidor Trocar, no caso, platinado Vamos verificar as velas Trocar esse fio de combustível Tem dois anos Essas mangueiras aqui Tá tudo podre Então a gente vai fazer essa revisão aí Nela aí Trocar filtro de ar Vai ficar top Beleza? Valeu, galera Até, tchau